E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão da minha página que foi hackeada e me tiraram de administrador lá do Facebook. Então o tema, página hackeada do Facebook, solução. E aí pessoal, que maravilha né, o Facebook devolveu a página para mim. Confesso para vocês que desde o dia que eu fui removido da página eu fiquei um tanto quanto triste, chateado com isso, parecia que eu tinha perdido algum parente, alguma coisa. Eu fiquei irritado, fiquei chateado, eu olhava lá a minha página e eu via as curtidas da página sendo reduzidas eu não tinha como postar nada, não tinha como fazer nada. Enfim, eu entrei em contato com o Facebook através de todos os canais possíveis e impossíveis e eles me responderam pedindo para eu responder uma série de perguntas e também para eu enviar para eles uma declaração que eu tive que fazer e reconhecer firma em cartório por autenticidade para comprovar de que a página fui eu que criei, que ela era minha e tal. Desnecessário até porque o nome inicial da página era o meu nome. Lá na página tem imagens, vídeos, tudo sobre mim. Porque a página conta o dia a dia da vida de um advogado. Beleza. Mesmo assim eu mandei. Só que eu já fiquei preocupado que o Facebook não fosse dar retorno, não fosse fazer nada e eu preparei uma ação de obrigação de fazer contando toda a história, contando que eu tenho parcerias na página contando todo o trabalho que eu desenvolvo na página, contando que eu consegui desde 2013 até hoje mais de 118 mil curtidas na página, que a página é praticamente uma marca, inclusive essas marcas aqui elas são registradas. Enfim, coloquei tudo isso lá, né? Fundamentei, coloquei os documentos, falei que entrei em contato com o Facebook, que eles pediram para eu mandar a documentação, que eu enviei e que eles me responderam que não teria uma previsão, né? E eu corria o risco, né? Qual o risco? De quem pegou a minha página usar para o mal, denegrir a minha imagem, me prejudicar no sentido de usar a minha página e escrever alguma coisa lá como se fosse eu, né? Então tudo isso eu fundamentei lá no... E que a demora para dar uma decisão poderia ocasionar prejuízos para a minha pessoa, né? Porque a pessoa que estava com a minha página estava agindo em meu nome. Fundamentei bem legal essa... 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 essa inicial coloquei lá explicando para a juíza o que era o IP, o que era isso, o que era... Muito legal, ficou muito legal. E entrei com a ação contra o Google e contra o Facebook Por que contra o Google? Porque o Google é a plataforma do Facebook É o Google que consegue pegar o IP, que consegue, enfim, fazer um monte de coisa que eu fundamentei lá E eu entrei com essa ação lá em São Paulo, no domicílio dos réus Entrei com a ação, né? Logo depois que o Facebook me respondeu que não teria uma previsão eu falei, eu vou entrar com a ação e pedir uma liminar para obrigar o Facebook a devolver a página para a minha administração, ou pelo menos suspender a página, tirar a página do ar até que isso se resolva Entrei com a ação, beleza. Entrei com a ação num dia Num dia seguinte, o Facebook me devolveu a página Me devolveu. Não mandou e-mail, não mandou nada Só recebi lá uma mensagem no meu Facebook pedindo para eu colocar que minha página se situava no Brasil E daí eu entrei na página e vi que eles tinham devolvido para mim Nossa, tipo, eu explodi de alegria, sério mesmo Eu fiquei assim, tipo, eufórico Eu queria contar, corri contar para o Lu, corri contar para um monte de gente que sabia o que tinha acontecido da página e estava me acompanhando Inclusive eu queria fazer um agradecimento especial para o Ricardo Galoni Que foi meu estagiário em São Paulo, depois foi advogado da minha equipe E tudo que eu preciso dele até hoje, eu encho o saco dele E ele sempre me atende numa boa Lá de São Paulo, Ricardo, obrigado pela ajuda, por ter lido, inclusive a petição Por ter dado sugestões para colocar tutela de evidência Além da tutela que eu já tinha posto Enfim, muito obrigado mesmo de coração Tipo, você é o cara Sei que posso contar sempre com você e você pode contar sempre comigo Enfim, eu entrei com a ação num dia No dia seguinte o Facebook me devolveu Eu falei, meu Deus do céu, preciso desistir dessa ação logo Antes que mande citar o Facebook, o Google Preciso desistir Daí fui, vim para casa, almocei Já voltei para o escritório, fiz uma petição correndo Pedindo a desistência da ação Informando que o Facebook já tinha devolvido a página Detalhe, quando eu fiz o pedido de desistência e protocolei, adivinho O processo já estava concluso Mas daí eu acho que a juíza deu graças a Deus Que eu fiz o pedido de desistência da ação Porque eu acho que ela nunca tinha pego uma bucha dessa, né Tipo, um cara pedindo uma página de volta Pode parecer bobeira, mas para mim é uma grande coisa Tipo, essa página aqui, para mim é a menina dos meus olhos Tipo, eu tenho o maior carinho, como se fosse uma empresa Inclusive eu acho que eu vou transformar ela em empresa Registrar tudo direitinho como empresa jurídica Criar um CNPJ e tal Porque daí eu não corro mais risco Se bem que agora eu estou esperto e não vou cair na pilantragem de novo Mas é isso Daí eu entrei com o pedido na hora do almoço No final da tarde a juíza já deu a sentença Acatando a minha desistência E julgando o processo extinto sem resolução do mérito E está tudo ok, a página está aqui de volta Eu estou aqui de volta Eu adoro interagir com o pessoal da página Nas postagens o pessoal comenta Eu vou lá e comento também, respondo Às vezes dou umas alfinetadas E estão de volta Então, muito obrigado para quem acompanhou E ficou torcendo para que a página voltasse para mim Muito obrigado para todo mundo, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração E não vou cair nessa de novo, tá bom pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau